O Steve, calma aí Eu acabei de falar pra você vir aqui na reunião Você tá vendo o seu irmão brinque aqui Tranquilinho aqui na roda E você tá aí deitado no chão fazendo o que, garoto? Você tá cagando? Não, é que na verdade É, Steve, anda logo, cara Ai, cara Calma aí, é que me deu dor de barriga Aquele macarrão com um monte de negócio Que eu acabei de comer Ah, tá, olha, mas a água é na loucozinha Super bem, né, amor Você nunca faltou Cozinhou mal Ai, amor Aquele macarrão com amôndegas Foram feitas com a ajuda do bebê-aranha Ai, droga Deve ter sido por isso que deu caganeira É por isso Eu tenho molho Ai, droga Tá, olha só, Steve Minha barriga tá doendo Te peço desculpas pela má educação do meu filho bebê-aranha Ele não queria ter irmãos Ele tava muito bem sozinho e Sei lá Ele vai ter que dividir o quarto com três pessoas Agora vai ficar meio complicado, bebê-aranha Mas olha só Você tem que tratar seus novos irmãozinhos muito bem, beleza? É verdade, hein? Ah, tá bom, papai Tá bom Tá, olha só Agora o papai vai ter que sair porque o Doutor Octopus já está aterrorizando a cidade de novo E aqueles super vilões estão com o plano maligno de amaldiçoar toda a cidade com um dispositivo cana... 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 Alguma coisa assim Amor, mas hoje não era o dia de casal? É verdade, Homem-Aranha Eu vi, eles estão com um projeto de infectar a cidade inteira Ah, sim, Brick... Amor, não era o dia do casal hoje, amor Ai, amor, você tá... você tá muito foca Olha, a gente pode deixar o dia do casal pra outra hora Porque agora eu tenho que resolver algo... Hã? Pai adotivo, o que está acontecendo com você? Vou ter que resolver algo mais importante Algo mais importante Vou ter que resolver Tchau pessoal, tchau pessoal, tchau Ai pessoal, calma aí mamãe doendo Calma mamãe, calma aí mamãe Nossa, Steve, você tá muito rouco, Steve O que tá acontecendo? Tá ruim, é? Ai, crianças Eu estou confusa Eu estou nervosa Eu acho que a Homem-Aranha está me enganando Olha só mamãe Agora que a gente faz parte da família A gente pode ser os seus detetives Particulations É, a gente pode investigar o papai O que você acha, hein Bebê-Aranha? Ai papai, eu vou investigar papai É, o Bebê-Aranha tem que investigar Tá, olha só mulher-aranha Deixa isso na nossa cola A gente espiona o Homem-Aranha Pra descobrir o que tá acontecendo de errado com ele Ele saiu do nada Com certeza isso deve ser obra de algum super vilão Ai, mas eu acho que ele é um homem muito ocupado E eu confio nele no fim das contas Ai, que bom que você confia Ele é seu marido Mas mesmo assim A gente pode segui-lo Vem Chico, vem cá Vamos seguir, vamos seguir Mas eu acho que era uma tona Cara, a Homem-Aranha tem que dar toda aquela arma ainda, mano Uhul É, calma, calma Esconde ela Porque a rapaziada da quebrada Não vai gostar que você tá com essas armas Ih, é verdade Aqui a rapaziada da quebrada Pega firme Cara, a gente vai ter que ganhar respeito E status aqui Mas calma Olha Bebê-Aranha O... O seu pai... Ah, vamos logo Eu quero sorvete Calma, sorvete é pra depois O seu pai tava comendo maçã Quando ele saiu, não tava? É, ele gosta da Apple Ah, então bora Olha aqui, olha aqui, olha aqui Rastro de maçã no chão Aonde? É ver... É verdade Cara Olha só Bebê-Aranha Isso é uma pista Vamos ver Peraí Ele comeu maçã pra caramba Sim, dá pra gente ir na trilha da maçã Pra descobrir o que o seu pai tá fazendo Ô, Bebê-Aranha Eu sou um devorador Eu vou... Tá, 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 tá Vamos silenciar Porque pode ser que o que ele esteja fazendo não seja muito bacana Mas peraí, por que o Homem-Aranha deixaria um rastro de maçãs? Eu não sei Ele estava comendo maçã e ele estava meio estigmatizado, talvez Ah, tá Ele deve estar em algum lugar Desse Peraí Aqui Ele está muito perto da casa dele Será que ele tá fazendo alguma coisa? Ou será que ele fez isso pra atrair a gente mesmo? Eu não faço a menor ideia, Steve Eu só sei que se ele estiver fazendo baianada, a gente vai ter que investigar Vamos, vamos, vamos devagar Nossa, esse lugar fede Você tá sentindo esse fedor? Ah, para, 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 para Olha ele aqui, olha ele, olha ele Peraí Ele tá trocando ideia com uma garota Ai, Homem-Aranha, tô vendo o seu traje Ai, o seu traje tá muito lindo É, realmente, o seu traje tá muito lindo Você gostou, né, Ravena? Caramba Steve, Steve, é aquela mulher que joga os titãs A Ravena A gente ainda morra Cala a boca, Bebê-Aranha, aquela boca se esconde Ai, ai Olha só, Ravena, ainda bem que você me hipnotizou Para vir até aqui Eu já não aguentava mais a minha família Quer saber, aquela criança chata Fica berrando para lá e para cá E a minha mulher só fica reclamando Que eu nunca lavo a louça Ah, papai, velho, que são nós, gente Eu nunca vou reclamar que você não lava a louça Por mim, você nunca lava a louça Se você quiser Seu lindo, maravilhoso Cara, ela... Ah, então é claro que você vai ser a minha nova namorada Mas, peraí, peraí Hã? Tá Ninguém pode ficar sabendo disso, tá bom, Ravena? Ah, nosso segredinho Caraca, Bicky Ele vai trair a mamãe Isso vai dar super ruim, Steve Você ouviu isso, Steve? Hã? Que barulho é esse? Mas eles estão se beijando Ah, meu Deus do céu Ai, ai, ai Se a mãe souber ficar sabendo disso Eu já sei, eu já sei o que a gente pode fazer O quê, o quê? Aqui, ó O que você tem aí, cara? Eu tenho uma câmera Que eu encontrei aquela vez na rua É verdade, é verdade Você pode filmar isso E depois a gente pode se chantagear, papai Pronto, 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 pronto Tô filmando ele, tô filmando ele Caramba, isso Por cima da lava de lixo Boa Legal, legal, legal Pronto, pronto, pronto Agora nós temos as provas Pra jogar contra o nosso papai Vocês querem falar isso pra mamãe agora? Ou é melhor a gente conversar com o papai depois? Essa bruxinha pode estar hipnotizando ele Você acha que é isso mesmo? Ela pode estar hipnotizando? Eu acho que sim, Steve E você, bebê Aranha? O que você acha? É, eu acho que nós devemos esquecer isso E começar a ver Toma aqui, bebê Aranha, seu imbecil Tá, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou dar uma xiga pra lá neles aqui Não, não, não Trouxa Corre, corre, Steve Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Agora nós temos as fotos pra usar contra ele Sim, nós temos as fotos pra usar contra o nosso próprio pai adotivo Pega aí, Steve A gente tem que meter a fuga do Spider Sobe, 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 sobe Vou fazer ligação direta Calma, calma, calma Eu não consigo entrar aqui, cara Ai, claro que consegue Ai, é verdade Segura na... Não Ai, já era Menos de escurrir Eu já sei A gente vai segurar aqui atrás A gente vai segurar aqui atrás Então vai, 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 vai Ai, ai, ai Vamos, 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 gente Segura na ponta Segura a ponta Segura a ponta Ele tá vindo Ele tá vindo Ai, caramba, calma Acelera o furgão Acelera Ele tá vindo atrás da gente, papai Não, não, não Ele tá vindo atrás da gente Ai, meu Deus Calma, eu não sei dirigir isso Alguém me ajuda Papai Papai Ai, garotos Olha só Eu sabia Droga Não era pra vocês terem feito isso Aquilo Vocês viram eu com a Ravena Mas aquilo era só um plano Pra tentar descobrir o plano secreto dela Seus imbecis E vocês estragaram tudo Agora todos os jovens titãs do mal Vão estar atrás de mim Os jovens titãs ponto ex Ai, a nossa família tá encrencada Tá encrencada A gente vai ter que derrotar o Sonic ponto ex musculoso O Robin ponto ex A Aveira ponto ex E toda a família jovens titãs Só por causa de vocês Seus sem educação e malcriados